A paixão pelo chocolate fez uma empresária de Taubaté apostar numa linha de produção de bombons finos. A primeira loja foi aberta após dois anos e a ideia é continuar o plano de expansão por meio de um programa de parcerias. O ritmo de produção já é intenso. Nesta fábrica de chocolate, mais de 20 tipos são produzidos. São principalmente bombons e barrinhas. A paixão pelo chocolate e a vontade de criar uma empresa própria foram o que motivou Rosana a mergulhar de cabeça em um negócio doce e lucrativo. Essa paixão fez a curiosidade de buscar novas informações, fomos para Gramado, fizemos algumas visitas em algumas fábricas e essa paixão e a vontade aumentou e a gente consolidou a Alpes. Criada em 2015, a empresa familiar abriu a primeira loja no ano passado. Hoje, 60% da produção é comercializada no próprio estabelecimento. Antes da nossa loja, a gente fazia fabricação para hotéis, restaurantes. A gente continua com esses parceiros, mas hoje com a nossa loja também, que é o nosso cartão de visita, o nosso showroom. Hoje, a empresa produz cerca de 50 quilos de chocolate por semana. No entanto, a capacidade pode chegar a 50 quilos por hora. E este é um ótimo período para o crescimento da marca. Nesta época, a produção deve dobrar. Eu acho que para todo o ramo das empresas que trabalham com chocolate, este é o momento mais esperado. Que é o momento onde as pessoas pensam em chocolate, focam em chocolate. Então, esse é o nosso desejo. Após o período de Páscoa, a empresa tem planos de expandir ainda mais os negócios por meio de um programa de parcerias. Nós damos toda a estrutura no mesmo know-how, no mesmo aparência que tem hoje a nossa loja. Com toda a estrutura da Alpes e a pessoa consegue fazer, a gente entrega a loja pronta para ela. O único compromisso que ela tem é de comprar o nosso produto, ser um ponto de venda do nosso produto. Então, não há parceria de cobrança de royalties e sim, por isso, o programa de parceria. Legenda por Sônia Ruberti